Hey, listen! Antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa o like, deixa o joinha aí e ativa o sininho. Agora com apenas 2 reais você consegue se tornar membro do canal. Quem puder, dá essa força aí. E todos os valores foram retirados do marketing de Ântica. Por isso, pode não ser o mesmo que o seu servidor. Vai, maroto. Maroto, eu tô terminando tudo aqui com o nome de Deus. Ah, morri, velho. Ai, sabia. Paca aí, paca aí, paca aí. Eles estão pegando em mim. Onde está o rádio? A boleta. O que eu aguento? Duas. Então é um pouco, pode entrar nosom vivos. Ah, eu tirei uma obra. Ah, eu tirei um coração burra. Ah, eu tirei um coração burra. Eu tirei um coração burra, mas não pode ser um coração burra. Ah, eu tirei um coração burra. O que? O que? O que? O que? O que? Eu sou eu e você? Eu sou eu e você. Eu sou eu e você. E, btw, damage. Nose? Nose? Se bater o print não é possível. É, exatamente o computador pra montar os fracasso também. É difícil, é difícil. E aí, btw, o que? Ei, btw, puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Que que aconteceu aqui? O que? Não pode sair daqui, não. Pode sair daqui daqui. Pai. 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 Tchau. Ah, eu vou Eu não vou olhar Eu vou abrir Não vou olhar Vai ser isso que quer Vem a Wendy Ai, velho Não acredito Acabou a meta Não tem mais meta pra Wendy Cai, cai, cai Cai, cai, cai Bate, eu fude, filho Não tem mais meta Não tem mais meta 799 Que merda eu fui aqui agora, acredita? Corri, pô Acho que o pote acabou Eu não vi a porra do pote acabar Quando eu vi que o pote acabou Fui puxar o Supremo E não deu tempo Não acredito Não acredito Eu mori Eu mori Eu mori Sobreviviou 1x5 Tô aqui no boss da fumaça Tô aqui no boss da fumaça Ai, mano, me matei, velho Tu falou pra vir aqui, eu me trapei, velho Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer pros bichos, velho Ah, mano, eu acredito que eu morri ali, velho Ah, mano, eu morri, velho Não é, pô, é que o bicho falou pra me descer Eu fui descer falando com ele no bagulho E eu me trapei pros bichos, velho Eu não morri nem pros caras, velho E eu me traigo Olha que legal, cara Parece que eu tô num diante crabe, mano Oi Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe Olha que legal, cara, eu tô num diante crabe clipe ou edição você mais curtiu. Estou editando ao vivo também, segue lá o primeiro link da descrição. Vídeos novos, de segunda a sexta, sempre às 18h. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.